Fala jovem, mais uma questão envolvendo interação, polaridade, solubilidade. Então cai muito isso, isso aí na prova de 2016, como você já deve ter observado, caiu bastante, tá pessoal? Então ele fala o seguinte, os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Isso porque, pessoal, todo o tensoativo é o que nós chamamos de uma substância anfipática. Lembre-se disso, substância anfipática, que também pode ser chamada de tensoativa. Por quê? Porque ela diminui, reduz a tensão superficial de um líquido polar, no caso da água, por exemplo. O que mais que podemos falar? Podemos chamar ela de surfactante, outro nome aí que poucos sabem, que tem a ver com a formação de superfície, formação de micelas, como a bile, por exemplo. Ela forma micelas, mas todos esses termos se aplicam a uma substância denominada o que? E também podemos chamá-las de agentes emulsificantes, é um nome muito comum, formam emulsões, então. São responsáveis pela estruturação da emulsão, eu dependo deles. Então, basicamente, o que é essa substância? É uma substância que tem uma área polar e ela tem uma área polar na mesma substância. Ela tem uma parte tanto hidrofóbica quanto hidrofílica. E por isso, pessoal, igual a membrana celular, que é uma membrana fosfolipídica, tem essa característica anfipática. Igual o detergente, o sabão, tem essa característica anfipática. Produtos de limpeza, em geral, tem essa característica anfipática. A bile tem essa característica anfipática. Elas formam as chamadas emulsões, tudo bem? Mas no texto ele está se referindo a essa interação com a superfície da água, que ele chama de tensoativa. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Galera, veja bem que ele disse que essa região aqui é a região onde você tem a área polar. Pode notar que essa parte aqui é toda de carbonos e hidrogênios, que é a área apolar da sua cadeia. Então, aqui nós temos a parte polar, enquanto aqui, essa parte todinha, nós temos o quê? A nossa área apolar. O que ele representou a parte polar, então? Pela essa parte pretinha. E, galera, ao colocar em contato com a água que também é polar, qual é a parte de interação com a água de cara? Seria a parte pretinha, como a gente está vendo aqui. Esse daqui, você vê que a interação com a água foi a parte apolar, está errado. Aqui também, e aqui, a mesma coisa. Jonas, esse aqui também, a parte polar está batendo com a parte da água. Beleza, mas eu estou falando, pessoal, do nível da água aqui, está acima da parte apolar. Quanto no primeiro momento, que nós teríamos o quê? Essa parte hidrofóbica repelindo a água e essa parte hidrofílica interagindo com a água. Então, o nível da água tem que estar abaixo da parte hidrofóbica. Por isso que entre a C e a E, a resposta é o quê? A letra C. Tranquilo? Show de bola.